Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos testar produtos novos de maquilhagem. Tenho aqui muitos produtinhos novos de maquilhagem que queria testar aqui com vocês. Tenho aqui, por exemplo, este produto de sobrancelhas da NYX, este bronzer aqui da Shala Tilbury, e a paleta de sombras da Givenchy e da Art Deco com glitter. Porto rosa, quão linda! Portanto, vamos testar todos estes produtos aqui no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, bora lá começar a maquilhagem. Vou começar por utilizar este produtinho aqui que é da Catrice, que é o Soft Glam Filter. Basicamente é assim um produto que é suposto ser ou um primer ou pode ser mesmo utilizado como base, só que ele é muito leve, tem uma cobertura super natural. O intuito basicamente é uniformizar o tom de pele e dar assim um glow. Ele é assim muito parecido com o produto que a Shala Tilbury tem, que por acaso a minha mãe tem, eu já experimentei e por acaso gosto muito. E este aqui é assim bem dentro da mesma vibe, que é uniformização do tom de pele, mas ao mesmo tempo dá para ver toda a pele por baixo. Portanto, eu vou utilizá-lo como primer hoje, porque eu preciso um bocadinho mais de cobertura, mas tenho gostado muito dele. Ele é assim, não é totalmente novo, não estou a utilizar aqui pela primeira vez, mas eu tenho há relativamente pouco tempo. A única coisa que tenho a dizer que não adoro neste produto é o cheiro. Tem-se um cheiro meio sintético, honestamente. Mas o aplicador é super bom, eu amo estes aplicadores assim, parece de corretor de olheira, sabem? Mas realmente o cheiro não adoro. E o da Shala Tilbury que eu já utilizei não tem este cheiro, tem um cheiro assim mais... adocicado até diria. Se bem que eu já não o uso há algum tempo, mas lembro-me que não tinha assim um cheiro tão forte e sintético. E estão a ver que ele dá assim uma uniformização de cor, disfarça um bocadinho as imperfeições, mas ele não cobre totalmente. É uma cobertura assim bem leve. Por exemplo, tenho aqui uma borbolinha, estão a ver? E ele disfarça, mas não faz aquele efeito de camuflagem. Agora, para a base hoje vou utilizar esta aqui da Giorgio Armani, que é a Lumina Silk. Não é nova, já tenho há muito tempo e gosto muito. Mas não tenho assim nenhuma base-base propriamente nova, só este mesmo, este produtinho da Catrice. Agora sim, vamos passar para produtos novos. E tenho este stick aqui para testar da Shala Tilbury, que ainda não utilizei. Está assim mesmo, como novo. Eu tenho a versão de blush iluminador desta gama e gosto muito de ficar-se um efeito bem natural. Este aqui chama-se Hollywood Contour Wand. Basicamente é assim um produto líquido para contorno. E tenho também aqui este stick de contorno da NYX, que ele é o NYX Wonder Stick. Que na realidade este produto aqui eu já experimentei da minha mãe, porque a minha mãe tem este produto. Eu experimentei e gostei muito, por exemplo, depois também comprei. Mas este aqui eu nunca testei de todo, portanto eu quero muito testar este hoje para a parte de contorno. E se calhar vou utilizar este para a parte de iluminação. E assim, eu acho que posso dizer que estou na minha Contour Era, porque vocês vão ver que eu tenho aqui muitos produtos de bronzer contorno novos. Mas eu acho que também esta altura do ano pede um bocadinho de um bronzerzinho, não é? Porque já não vamos à praia há algum tempo. Portanto, já não há bronzer. Portanto, precisamos aqui de uma ajedinha para dar um tonzinho ao rosto. Quão bom é a sensação da primarquilagem nova? Sou eu que amo isto. Agora, daquilo que eu me lembro, estes produtos aqui da Charlotte Tilbury, eles demoram imenso a sair o produto. Eu tenho medo de fazer a janera e depois sair demais. Já me aconteceu. Malta, isto tem uma coisa aqui a dizer off. Podia continuar aqui o dia inteiro, não é? Vamos lá meter isto para o horno. Pronto, agora sim. Será que os meus outros também têm? Devem ter... Não sabia disto. Que nada. Pronto, já tenho aqui um bocadinho. Exato. Não vou estar a colocar muito mais, porque senão... Eu vou colocar um pouquinho, porque eu não sei quão intenso isto é. Portanto, vamos experimentar inicialmente um pouquinho. E depois... Vemos se é preciso mais. E sim, eu fui super influenciada pelo TikTok e afins a comprar este produto. Porque eu vejo imenso aqueles tutoriais de Clean Girl Make-up e quase todos utilizam este produto. Porque supostamente fica assim uma vibe. Fui à praia, natural, contorno. Super giro. Portanto, vamos lá ver se também fica assim. Não sei se vocês conseguem bem ver pela câmera, mas fica bem, bem natural. Portanto, eu vou colocar mais um pouquinho. Sinto quem gosta muito de maquilhagem natural. Mesmo super natural. Este é tipo o quão perfeito utilizar só este produtinho da Catrice. E este aqui da Charlotte Tilbury. O que eu acho mais impressionante deste produto é a facilidade com que se espalha. E aliás, isto é algo comum em todos os produtos que eu já testei da Charlotte Tilbury. Todos eles são muito, muito fáceis de trabalhar. Então, eu acho que a marca também é tão popular por causa disso. Porque qualquer pessoa, mesmo que não esteja habituada a fazer muita maquilhagem, consegue muito facilmente trabalhar com estes produtos e obter um resultado bonito e natural. E pronto. Eu não vou também colocar muito mais. Porque eu estou a gostar desta vibe mais natural. Agora, vou é utilizar este stickzinho da NYX. O Under Stick. E vou utilizar este tom aqui de iluminar. Aliás, eu vou fazer contorno no nariz todo com este stick. Até vou começar por utilizar a partezinha escura. Já utilizei este produto, portanto eu sei que ele resulta mesmo bem. Fica super natural e ao mesmo tempo é super eficaz, sabem? Fácil de espalhar. E tem, obviamente, mais pigmentação. Fica mais marcado do que, por exemplo, este da Charlotte Tilbury. Portanto, tenham isso em consideração. E agora eu ando a experimentar esta tecnicazinha de contorno do nariz. Que dá aquele efeito assim de nariz mais empinadinho. Que eu acho que fica fofo. E agora, para corretor de olheiras, não tenho nada novo. Vou utilizar este corretor aqui da Urban Decay, que é o Stay Naked. Que eu amo. Ele funciona super bem. Fica natural, mas tem uma excelente cobertura. E quando eu faço assim contorno do nariz, eu gosto de vir com o corretor até aqui mesmo ao início do nariz. Porque ajuda imenso a definir ainda mais o contorno do nariz. É um truquinho que eu tenho gostado muito de utilizar. E eu confesso que, ultimamente, não tenho portado tão bem na skincare. Ando super cansada. Eu não sei se vocês também chegam a esta altura do ano. Tipo, exaustas. Mas, mas, eu chego. Chego a esta altura do ano e fico, assim, a ressecar por férias. Não sei se é do tempo. Eu também não gosto muito, honestamente, do inverno. Quer dizer, eu gosto daquela altura de boa tona, sabem? Que ainda não está imenso frio. Mas esta altura de imenso frio, não amo. Então, eu sinto que nada ajuda. Os dias são curtos. Então, parece que não temos tempo para fazer nada. Depois tenho imenso frio. Depois chego ao cansaço todo do ano acumulado, sabem? E depois eu fico preguiçosa e não tiro a maquiagem como deve ser. E depois aparecem estas borbulhas. Agora, para pó, não tenho nada, assim, propriamente novo, novo. Tenho produtos recentes que foi os que eu trouxe que tenho gostado. Tenho este aqui deste anel que até utilizei em um dos últimos vídeos que fiz a testar uma maquiagem nova. Que é este pó aqui, de beige. Acho que é assim que se diz. Que é o Powder Bell My Natural Healthy Glow Sheer Powder. E tenho este pó aqui da W7 que eu tenho utilizado praticamente diariamente. Que é o Pink Blur Loose Powder. Eu comprei-o na normal. Foi, assim, super barato. E é super incrível. Então, tenho utilizado este diariamente. E vou utilizar também hoje. Vou aplicar assim com estas esponjinhas que eu ando viciada. Que ajuda imenso a matificar bem e a fazer baking aqui nesta zona das olheiras. Então disfarça imenso. As olheiras. Mas agora mesmo mega fã deste truquinho. Mas eu só aplico assim com esta esponja aqui. Porque no resto do rosto não sinto essa necessidade. Porque isto vai fazer com que a pele fique assim bem, bem mate nesta zona. O que, para disfarçar as olheiras, é ótimo. Mas no resto do rosto eu gosto de manter o brilho natural da pele. Então, só utilizo mesmo aqui. E agora, para o resto do rosto venho com um pincel super grande. E o que resta aqui do pó. Aplico. Não vou aplicar muito aqui nesta zona. Porque tenho a seguir um produto assim semi cremoso para aplicar. Então, não quero estar a sobrepor-no. Agora, passamos para o produto que eu estou mais entusiasmada para testar. Que é este produto aqui da Charlotte Tilbury. Que é o Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Assim. Esta embalagem é linda de morrer. Ele é enorme. Olhem só comparado com o tamanho da minha cara. Ele é gigante. E, basicamente, isto é um bronzer cremoso. Ele não é bem líquido. Eu já fiz aqui uma mini swatch. É assim, uma textura super estranha. Nunca exponentei nada assim. É uma mistura entre um creme e um pó. É super avoludado. E vamos lá ver como é que resulta. Porque eu estou super entusiasmada para testar este produto. Eu já vi muitas reviews positivas e incríveis deste produto. Portanto, estou super entusiasmada para testar. E quase que não dá vontade de o estriar. Porque ele está assim, todo perfeitinho aqui na embalagem. E, malta, este produto é bem mais pigmentado do que o outro da Charlotte Tilbury que eu utilizei há pouco. Já estou aqui a fazer geneira. Porque eu não estava à espera que ele fosse tão pigmentado. Honestamente, eu devia ter experimentado o um ou o outro. Porque, se calhar, os dois. Vai ser too much. Mas, já comecei. Portanto, vou só assumir a minha decisão, I guess. Mas, sim. Este produto é bem mais pigmentado do que o outro. Portanto, quem gosta de um efeito mais natural se calhar o outro é melhor. E este, para quem gosta mais de um bronzer pigmentado. Mas, sem dúvida, que esta textura é super natural. Fica bem, bem, bem natural na pele, sabem? Ficaria com esta zona super patchy. Mas, isso tem-me acontecido ultimamente durante a semana. Eu acho que devo estar aqui com umas zonas mais secas da pele. Apesar de eu fazer o skincare igual em todo o rosto quando faço. Mas, eu vou colocar aqui um bocadinho de um fator mais claro. Só para definir um bocadinho mais este bronzer. E, para ver se esfarça aqui esta zona meio esquisita com que eu estou. Nós vamos fazer este resultar, tá? Isto hoje tem que resultar. Porque eu tenho coisas para fazer com esta maquilhagem. Portanto, eu preciso que ela resulte bem. Gostei muito deste produto. Eu é que estou aqui com estas manchinhas que é mesmo da minha pele. Por acaso, entre os dois, eu acho que vou gostar mais deste. Porque tem mais pigmento. Fica mais forte. Talvez até vou utilizar mais este no dia-a-dia. Mas, para maquilhagens assim mais elaboradas, provavelmente vou utilizar este. E agora, para blush, vou utilizar este aqui da Cisla, que é o Lafito Blush. Radiant Blush. Eu já o tenho há algum tempo. Só que ainda não o tinha estreado. Ele vem assim super mitinho nesta bolsinha de veludo. E esta imagem é icónica com a zebra. E ele é assim um rosa salmão super bonito. Eu acho que não vai dar bem para ver, mas ele é assim um rosa com brilhos dourados. Eu acho que vai ficar bem giro nesta maquilhagem. E eu tenho andado numa fase de blush rosa. Eu não sei porquê. Agora no inverno, blush rosa dá assim um tom de saúde à pele. Sabem, principalmente porque eu estou super branquinha. Portanto, eu gosto de utilizar assim um tonzinho que dê alguma vida e cor à pele. E este blush fica assim super natural. Quase que parece que eu não estou a utilizar blush. Mas, pessoalmente, dá perfeitamente para perceber que dá imenso brilho à pele. Eu sinto que este blush é assim para quem gosta de uma vibe de maquilhagem mais natural. E agora, para finalizar o rosto, vou utilizar um produto que não é novo. Que é este aqui da Dior. Este iluminador que é o Dior Bag 6 Glow Face Palette. E eu amo esta paleta. Adoro misturar aqui o tom branco com o dourado. Fica assim. O iluminador super lindo na pele. Não marca a textura da pele. Portanto, fica incrível. Para sobrancelhas, tenho aqui este produtinho da NYX. Que é o NYX The Brow Glue. Que eu comprei uma semana passada. Só que eu já o testei. Tive que testar porque eu estava ansiosíssima por testar este produto. E posso-vos dizer já que adoro. Já utilizei, por exemplo, ontem para ir para o ginásio. Basicamente, isto é assim, como o próprio nome diz, uma cola, uma cera para as sobrancelhas fixarem. E eu ando viciadíssima em fazer esta trena assim um bocado mais brow lamination, sabem? Deixar as sobrancelhas assim um pouquinho mais penteadas. Só que eu em vez de pentear para cima, estão a ver? Em vez de fazer isto, que não resulta com as minhas sobrancelhas, eu penteio-as para fora. Estão a ver? Assim em direção às têmporas. Isto dá assim um efeito lifting no olhar e defende super, super bem as sobrancelhas. Eu ando a gostar muito desta técnica. E tenho utilizado também outros produtos que é da Makeup Revolution, que eu já utilizei aqui no canal. Que também gosto muito para fazer isto. Mas este aqui de NYX torna-se mais prático porque já vem com o pincelzinho, portanto, para o dia-a-dia acaba por ser mais rápido fazer com este. Agora, vou só esperar que sequem um bocadinho. Que o produto seque um bocadinho, porque ele é assim um bocadinho mais líquido, então deixa assim secar um pouquinho. E depois vou fazer o preenchimento com uma pozinha habitual da L'Oreal, que é o L'Oreal Brow Artist Genius Kit. E agora, para a paleta de sombras, tenho aqui duas paletas que quero muito testar. Tenho esta aqui da Art Deco, que é linda de morrer, rosa, glitterada. Quão linda esta paleta. Ela chama-se Glittery Eyeshadow Palette. Ai, caiu o pincelzinho. Olhem-me só estes tons. Ai, rosa. Linda. Tem tons lindos. Apetece-me usar todos, mas provavelmente acho que vou para os rosinhas claros hoje, estes dois aqui do meio. E tenho também aqui esta paleta de Givenchy, que é a Linine de Givenchy. E ela tem assim tons de rosos lindos. Não me sei, esta embalagem linda. E eu acho que vou utilizar estes tons, assim, para côncavo e tudo mais. E depois os tons de... Ai! E depois os tons de brilho que vou utilizar desta paleta. Achei que vou tirar os pincéis daqui, porque senão isto vai estar tudo a cair o tempo todo. Vou começar por utilizar este tom aqui, alaranjado, da paleta da Givenchy, como cor de transição. E tá, digo desde já que esta paleta tem, assim, uma pigmentação mais leve, assim, para uma vibe mais de maquilagem natural. Vou agora utilizar este tom, assim, um pouquinho mais escuro, que é um castanho alaranjado mais escuro. Pronto, para aprofundar aqui um bocadinho, côncavo. Pronto, e depois vou utilizar aqui o preto da paleta, mas para já vai ficar assim. Ficou muito, muito natural. Honestamente, gostava que ela fosse um pouquinho mais pigmentada. Mas, normalmente, estas vibes destas paletas, assim, pequeninas e de marcas de super luxo, elas costumam ter, assim, uma vibe mais natural. E agora, desta paleta aqui da Art Deco, vou utilizar este tom rosinha, cintilante, primeiro. Para a pálpebra móvel e depois vou dar, assim, uns toques de brilho com a sombra glitterada. E eu não sei se vocês estão percebendo esta pigmentação. Olhem só isto. Olhem-me esta diferença. Super pigmentada esta sombra. E super cramosa também. Tá, agora vou utilizar mesmo o dedo e vou colocar aqui um pouquinho da sombra de glitter. Malta, esta sombra é um sonho. Olhem-me isto. Nossa. Honestamente, eu estava a pensar em utilizar um bocadinho de preto no côncavo, mas eu acho que vou desistir da ideia, porque eu vou deixar esta sombra fazer o seu momento nesta maquilhagem. Agora, vou, sim, voltar esta paleta aqui da Givenchy, porque vou fazer aqui um eyeliner em gatinho com sombra preta. Portanto, vou aproveitar esta sombra aqui preta da paleta para fazer o eyeliner. Olhem, e gostei da sombra preta da paleta da Givenchy. Até achei bem pigmentada. Se calhar foi só destas duas que eu testei. Eu depois tenho que testar também as sombras cintilantes. É, até vou colocar aqui um pouquinho... Pois, mas também são mais naturais. Eu acho que o vibe toda da paleta é mais natural, mas eu depois também vou testar as restantes cores. E agora, como eu quero aqui um efeito de HD no eyeliner, vou utilizar, para reforçar aqui um pouquinho o preto junto às pestanas, vou utilizar este eyeliner aqui da NYX, que ele é o Epic Ink Liner. Eu, na realidade, já tive este eyeliner. Portanto, eu já sei que eu adoro e que este eyeliner é incrível. Super preto, super pigmentado e muito fácil de utilizar. Então, é um produto novo, mas que... Eu já sei quem. Quer dizer, ele já existe há algum tempo. Ele é novo, porque eu voltei a recomprá-lo. E agora, também tenho aqui um produto que é novo. Vou abrir pela primeira vez, mas que eu também já conheço, que é esta máscara aqui da L'Oreal Paris, que é Air Volume Mascara. Mega Mascara, aliás. E eu amo esta máscara de pestanas. Ela dá alongamento e volume. Fica assim, gostando mesmo, incrível. Eu deixei as minhas máscaras secar, pelo menos. Estão assim, um bocadinho já sequinhas e quase sem produto. Portanto, estava aqui a precisar de abrir uma nova. E quis abrir esta, porque sei que amo o resultado e que resulta super bem. Que eu amo máscaras de alongamento e volume. Agora, tenho aqui dois produtinhos novos de lábios. Que é este lip liner aqui da Make Up For Ever. Que ele é o Make Up For Ever Artist Color Pencil, na cor Whatever Walnut. Basicamente, sempre que eu vou à Manoela fazer o meu cabelo, porque eu faço lá sempre a coloração do meu cabelo, normalmente, quando me fazem maquilhagem, fazem assim, um combo incrível com um batom nudo da Make Up For Ever. Eu não consegui tirar a cor da última vez, porque o pincel dele já estava assim, pequenino. Então, não consegui ver a cor. Mas, eu acho que é este tom, porque é assim, um tom nudezinho castanho. Espero que seja, porque, assim, os meus lábios nunca ficam tão lindos. Como quando eu vou lá fazer a maquilhagem. A sério, fica incrível. E tenho também este produto aqui da Clarhance, que ele é o Lip Perfector, número 20. Que, basicamente, é daqueles produtos que agora estão super na moda. Que são produtos que embelezam os lábios, mas que têm propriedades de skin care, sabem? Portanto, cuidam dos lábios ao mesmo tempo que embelezam. Portanto, quero muito desistar. E ele tem, assim, um aplicador. Estão a ver? Tipo, com uma esponjinha. Parece super fofo. Então, quero utilizar estes dois. Só que eu acho que, com este lip liner, se não utilizar um batom aqui no centro, se calhar vai ficar estranho só este produto, porque, obviamente, este produto só tem brilho. Portanto, já vamos ver que batom é que vamos colocar aqui entre estes dois. Malta, assim, este tom de lip liner é lindo. E esta forma é super cremosa, muito fácil de trabalhar. Portanto, é muito fácil delinear, assim, os lábios um bocadinho por fora, sabem? Foi o que eu fiz com este lip liner, porque como é tão cremoso e desliza tão bem, é muito, muito fácil de fazer este efeito overlining. Agora, efetivamente, eu sinto que vamos ter que colocar aqui um batom nude no centro, antes de colocar o próximo produto. Tenho aqui este da Stisley, que é muito bonito, que é o 15 Beige Manhattan. Mas, se calhar, não é claro o suficiente, porque eu queria fazer efeito de agradeço. Depois, tenho este aqui da MAC, que ele é o Kinda Sexy, que é um nude super conhecido da MAC. Eu acho que vou dar umas batidinhas do Kinda Sexy, sabem? Aqui no centro. Que eu acho que vai ficar aquele efeito de agradeço muito bonito. Agora, como este produto tem a esponjinha transparente, eu não quero estar já a sujar na primeira aplicação, vou colocar assim um pouquinho com o dedo, que é para não estar a sujar já o aplicador. Hum, que cheiro maravilhoso. Ai, adorei este tipo combo. Quão bonitinho está. Gostei muito deste produto. O sensorial dele, o cheiro é incrível e a textura. Eu sinto que este produto vai ser daqueles que é, assim, um go-to para o dia-a-dia, porque tem um cheiro super agradável. Dá, assim, uma sensação de lábios hidratados, sabem? Portanto, eu depois também vos dou feedback pelas outras redes deste produto, que eu acho que vai ser, assim, um dos favours para o dia-a-dia. E agora vou colocar só um pouquinho de fixador. Vou utilizar este aqui, da Art Deco, que não é novo, que é o 3-in-1 Makeup Fixing Spray. Mas eu tenho gostado imenso deste fixador. Olha o que eu tenho utilizado no dia-a-dia. Deixa, assim... Continuando. Deixa a pele super natural. Fonde tudo aquilo que são pós. Portanto, fica, assim, aquele efeito de pele, sabem? E fixa a maquilhagem durante horas. Portanto, ando muito, muito no lavo com este produto. O último, para finalizar, vou utilizar um pouquinho de perfume. Vou utilizar este aqui, da Givenchy, que é o Le Interdit. Este perfume aqui é, assim, inacreditável. Ele é, assim, um floral, mas ele até mais, eu diria, oriental e amadeirado do que floral. É, assim, um cheiro super sexy. É uma mistura entre o doce e o sexy. Gosto imenso. E eu já utilizei, mas eu tenho há pouco tempo, tenho há uma ou duas semanas. E tenho utilizado muito. Dando, assim, uma overview dos produtos que eu mais gostei e daqueles que, se calhar, vamos fazer o follow-up. Gostei muito deste bronzer aqui, da Shola Tilbury. Este aqui, que é o Sunkey School Bronzer. Contudo, este aqui, em Stick, se calhar, é um bocadinho natural demais para mim. Que eu gosto, assim, de um bronzer mais marcado. Mas, a ver. Depois, este produtinho aqui, da Catrice, eu já tenho vindo a utilizar. Gosto imenso. O NYX é mesmo o cheiro. Este produto aqui, da NYX, que é o The Brow Glue para as sobrancelhas. Acho que vai ser, assim, um dos meus favoritos e vai ser, sem dúvida, um produto de recompra. Porque é super prático e eficaz. A nível das paletas, eu amei esta de Art Deco. Assim, o brilho das sombras é incrível. Super cremosas e fáceis de utilizar. E eu, honestamente, amo rosas. Portanto, esta paletinha é só uma perdição para mim. Esta aqui, da Givenchy, gostei. Contudo, é, assim, uma vibe mais natural. E, lá está, eu gosto de sombras mais pigmentadas. Portanto, a ver. Este blush aqui, da Cisley, é incrível. Dá, assim, um mega glow na pele. Fica mesmo super, super bonito. E eu sinto que ele ainda vai ficar mais lindo no verão, quando estiver com a pele bronzeada. Sabem? Apesar de ficar bonito agora com a pele branquinha, acho que no verão vai tocar, assim, um arraso. Este produto aqui, da Clarrand, o Lip Perfector. Amei a textura e o cheiro. Acho que vou utilizar imenso no dia-a-dia. E este lip liner aqui, da Make Up For Ever. Também, assim, acho que vai ser um dos meus go-to do dia-a-dia. Porque eu amo o efeito que dá. Este efeito, assim, super natural de lábios volumosos. Porque, como ele é muito fácil de aplicar, super cremoso, super pigmentado. É muito fácil de fazer o overlining. Então, é assim. Acho que vou amar este produto. Se calhar até vai ser um produto daqueles de recompra que eu, quando acabo, volto a comprar. E depois temos, obviamente, os produtos que foram recompra. Que eu utilizei aqui. Abri os produtos pela primeira vez aqui com vocês, mas que eu já conhecia e que amo. Que é este aqui da NYX, que é o Epic Ink Liner. A máscara de pestanas da L'Oreal, que é a Air Volume Mega Mascara. E o cico de contorno da NYX, que também é incrível. E este perfume aqui, da Givenchy, o de Interdite. Ele é super parecido com dois dos meus favoritos. Que é o Prada Paradox e também o My Way. Quer dizer, ele é um bocadinho mais intenso e mais orientado e menos floral. Mas eu sinto que está ali dentro daquela família aflativa, sabem? Portanto, eu acho que vai virar, sem dúvida, um dos meus preferidos. Principalmente agora para a altura do inverno. Que eu acho que ele combina super bem agora com esta altura do inverno. Por ser um perfume mais intenso. E também é um perfume que eu acho que resulta muito bem, tanto dia como noite. E, portanto, foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!